Hoje eu vou mudar Masculhar minhas gavetas Jogar fora sentimentos E ressentimentos todos Fazer limpeza no armário Retirar traças e feias E angústias da minha mente Parar de sofrer Por coisas tão pequeninas Deixar de ser menina Pra ser mulher Hoje eu vou mudar Por na balança a coragem Entregar o que acredito A ser o que sou sem medo Dançar e cantar por hábito E não ter cantos escuros Pra guardar os meus segredos Parar de dizer Não tenho tempo pra vida Que grita dentro de mim Me libertar Hoje eu vou mudar Sair de dentro de mim E não usar somente o coração Parar de acordar os vacaços Soldar os laços E perder as aulas da razão Vou abrir com todos os meus defeitos Pra que eu possa libertar os meus direitos Se não cobrar desta vida Nem rumos nem decisões Hoje eu preciso de voltar Dividir no tempo e somar no vento Todas as coisas que um dia sonhar conquistar Porque só mulher Como qualquer uma Com dúvidas e soluções Com erros e acertos Amor é o favor Suave como a repórter E ferida como a lua Tranquilo e pacificadora Mas ao mesmo tempo Irreverente e revolucionário Feliz e infeliz Realista e sonhadora Submista com o poder Salva-se E perder a gente Quanto é o amor Porque só mulher Com todas as inferências Que fazem de nós Um forte, sem o solvário Hoje eu vou mudar Vasculhar minhas garotas Jogar fora sentimentos E ressentimentos tonos Fazer a limpeza Amar Retirar Praças Ideias E angústias Da minha mente Provar de sofrer Por coisas tão pequenas Deixar de ser menina Pra ser mulher Deixar de ser menina Tchau, tchau. Tchau, tchau.